Fala guerreiro, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Jack, eu sou um coach especialista em reconquista amorosa, mas principalmente desenvolvimento pessoal, a puxadinha na orelha pra você entender que é muito mais do que, imagine muito melhor do que pensa. Para de ser trouxa. A dica de hoje é essa. Para de ser trouxa. Elas não gostam de homens assim. Quer saber os detalhes? Depois da vinheta. Fala meu irmão, a pegada do título do vídeo é forte, que é justamente para você entender. Para de ser trouxa. Já deu, chega, assume a postura de homem que tu és parceiro. É, a mulherada não gosta desse homem meio morno, meio vai, meio pra lá, meio pra cá. A mulherada gosta do cara que tem pegada. E a pegada não é só no sexo não. A pegada começa já no diálogo. Saber se posicionar é um ponto muito forte que dita a regra aonde você vai e como você quer caminhar ao lado dela. Olha aí que interessante. Você ter postura. Por exemplo, sabe aquela sacada tipo de você sair com a sereia a primeira vez, aquele contato? E ela é super linda. E você já fica assim, meu, uma mulher tão linda dessa. Porra, eu não tenho condição, sabe? É muita sorte pra mim. Sorte nada, meu irmão. Isso aí é porque tu tem o perfil do que ela gosta. E aí, tu vai entregar pra ela o restante desse conteúdo. Não vai entregar só a aparência, a primeira carcaça. Tem que entregar o pacote todo, mano. E aí, o pacote todo é o quê? Ela vê naquela postura um homem com qualidades e postura, posicionamento. Qual é a sua postura? Você vai, quando conversar com ela, vai aprender a ter posicionamento. Vai falar o que ama e vai principalmente dizer o que não ama. É, guerreiro. Do tipo assim, ela chega pra você e você pergunta pra ela assim, Você quer tomar uma cerveja? Ela fala assim, não, eu não bebo e eu não suporto quem bebe. Aí você fala assim, é, eu mal bebo. Bebe nada, tu ama cerveja. Homem ama cerveja. A maioria, né? Homem ama cerveja. E se você é um apoiador da cerveja, por que não você dizer, não, eu tomo cerveja, eu gosto e eu vou pedir a licença. Você não toma, mas eu vou tomar. Traz uma cerveja pra mim. Isso é posicionamento. Isso é postura. Nesse momento, você mostra pra ela que você não vai mudar por ela. Entende? Isso sim, concordo. Não mude por ela, mude por você. Faça um upgrade quando no momento certo. Então é isso. Outra coisa também é, quando você tá indo ali, você tá meio pra baixo, meio curvado, com medo de falar com ela, mantendo o tom de voz. Guerreiro, não é pra brigar, não é pra gritar, mas é realmente pra quê? Pra você poder conversar com ela. Então você vai conversar com ela num tom normal. Vai ouvir, vai fazer pergunta e vai esperar ela responder. Não fique só cantando histórias, né? Cantando mesmo, não é contando não. Cantando. Ai, bababá, eu sou assim, bababá. Parece uma sinfonia, um disco quebrado. Pô, chega. Escute a sereia. Mulher fala mais que homem. É, sereia, se tu tá vendo esse vídeo, você tá ligado aqui, mulher fala mais que homem. Então não vem, mande o hater aí não, que não adianta. É fato, tá bom? E aí você escuta, e no momento certo você se posiciona. Tem coisas que ela vai te falar, que talvez sejam totalmente contrárias ao que tu pensas. E é nesse momento que você mostra a sua postura. Você fala, olha, eu não concordo com isso. A minha visão é essa, tá? Mas eu respeito a sua posição. É isso, o respeito tá em entender que ela tem uma visão diferente da sua em alguns pontos, mas você a respeita. Não é tentar invadir a cabeça da sereia e fazer a mudança na cérebro dela, falando, veja o que eu estou vendo. Não, tá errado, pode parar por aí. Não é assim que joga o game, parceiro. O game da conquista e da reconquista são posicionamentos mentais, gatilhos mentais que fazem com que você e a outra parte se conectem. E se conectar, é, começa pelo respeito. Então quando você começa a ter respeito pela outra parte, mas principalmente por você mesmo, quando você mantém respeito a si próprio, você emana essa masculinidade tua e com certeza seria assente. E aí é o perfume da sedução, guerreiro. Gostou dessas? Aí vou lançar até uma camiseta com esse dingo aí, o perfume da sedução. É isso, nós estamos juntos. Gostou da dica? Tem S muito mais, todo dia, 7 horas da manhã. Essa é a pegada. E terça-feira, lives. Se você está vendo esse vídeo hoje, amanhã, sei lá quando aí, terça-feira, 8 horas da noite, live. E se você quer saber de algum curso sobre como reconquistar a sua ex ou como fazer um upgrade na sua vida, tem aqui, Superando Relacionamentos. Pode comprar. Eu estou contigo. O link está na descrição. Tu vai chegar até mim. E eu não sei quando tu está vendo esse vídeo, mas tem direito a um coach, tá? Não sei se está valendo ainda, mas não perde tempo não. Vai pra cima. Tamo junto. Sucesso sempre. Valeu. Shalom. E aí Tchau, tchau.